E aí galera, tudo bem? Vamos fazer aqui o Jatak Auto Laser com script, tá? Então é a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo com script Eu não manjo nada do script.lua pro DCS Eu peguei instruções no fórum e num canal do YouTube Que eu achei bem simples ali, o cara explicou justamente o que eu queria E aí eu vou fazer bem parecido pra qualquer um ter a condição de fazer e não sofrer Não tem invenção nenhuma, eu vou explicar aqui o passo a passo que você vai precisar Então, ó, existe o Muse, que é nesse canal do YouTube Vai tá todos os links na descrição desse vídeo, tá? Então Muse, parece que o Muse é melhor do que o CTLD Mas como eu não manjo nada Mas pelo que eu andei lendo, o Muse é mais completo O link dessa página aqui tá na descrição do vídeo Você vem aqui, ó, em clone or download Vem em download zip Faz o download, tá? Vamos agradecer também o carinha que fez isso daqui Que é o SiriBob, searanfisher Pronto No canal dele aqui, você, do searanfisher Você tem vários, vários vídeos com instruções e testes do CTLD do script.lua Então, ok, você baixou, né? Aí vai vir assim, isso aqui Você vai lá no Windows 10, é C, usuários, seu nome, jogos salvos, DCS Open Beta Aí você vai criar uma pasta aqui, ó CTLD Master Ferramentas Eu já tenho um aqui Só um detalhe, só que eu tô fazendo do zero Pra vocês entenderem Extrair aqui CTLD Master Nós vamos usar o MIST e o CTLD.lua Tá? É o que nós vamos usar Tá dentro do diretório de jogos salvos DCS Open Beta Jogos Salvos Então vamos lá Mission Editor Create New Mission Aí você vai pôr aqui o mapa da sua missão Os países, vai montar a coalizão Normal Normal, sem Uma base qualquer aqui A área de detecção do JATAC são 10km Nesse sistema você pode criar 10 JATAC 1, JATAC 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aí eu não sei quantos você vai precisar Só que da forma que eu vou fazer aqui Você vai fazendo seus 10, por exemplo Ou 2 ou 3 Eu já criei um máximo de 3 Então é bem simples e bem rápido Eu vou colocar 4 unidades Porém você pode fazer com 40, com 400, com 4000 Entendeu? Então Vou fazer aqui nesse pedaço Vou pôr aqui o inimigo O ZAF Aggressor Air Defense Vou escolher aqui uma Tunguska Para demarcar aqui o mais difícil Tunguska SA19 Tunguska Excelente Vou criar um outro no grupo aqui Que será uma SA10 SA13 SA13 Estrela Tem a SA9 Existe a SA9 Estrela Só que ela é bem limitadinha Coloca a SA13 Que é mais potente Por assim dizer Vou colocar agora uma Vulcan Vulcan Vou pôr um Gepard Que é macho Um Gepard E eu vou pôr um Armor Um Narmed Tá? Um veículo Caminhãozinho blindado Então aqui Todos ficaram excelente Só vou separar Para demonstrar no vídeo Um pouco melhor Então O primeiro aqui É o mais perigoso Nessa opção Você pode largar sim Aqui os alvos Só põe o nome aqui do grupo É Defesa San Sucum Pronto Só põe o nome aqui Para você se organizar Agora se você quiser Que o J-Ataque Ilumine os alvos Mais perigosos Primeiro Você vai fazer o seguinte Então o mais perigoso Aqui é a Tunguska Podia ser um Patriote Ou podia ser um Thor Ou podia ser um Buki Ou um Cube Tanto faz Mas o mais perigoso aqui É o SA19 Tunguska 2S6 Tá O nome dela SA19 Tunguska 2S6 Então como ela é a mais perigosa E eu quero que o J-Ataque Ilumine esse mais perigoso Primeiro Eu venho aqui no Unit Name E digito Tudo em minúsculo H Priority E dou um espaço H Priority High Priority Alta prioridade Então ele vai iluminar Então ele vai iluminar Esse daqui primeiro Aí eu quero que ele ilumine Depois Os SANS Médios Vai Que no caso É a estrela SA3 Estrela 10 Aí eu vou digitar aqui Aí eu vou digitar aqui Priority E dou um espaço Pode largar o resto do nome aqui Tá É O Gepard E o O outro aqui É Não precisa pôr nada É Ou você pode pôr Nos outros aqui Normal Mas como eu Eu quero Por exemplo Se tivesse 50 tanques aqui E 10 SANS Os SANS mais perigosos É opcional Você digita H Priority Que é o que ele vai Iluminar primeiro Por segundo O Priority E por terceiro Se você digitar aqui Normal Ele vai Iluminar o normal Então eu vou Fazer iluminar O H Priority Que é a Tunguska Depois A estrela E aí Os outros dois Ele que vai decidir Eu não vou escrever nada aqui Não vou nomear com nada Aí nós vamos Colocar o JTAC Tem que ser USA AFAC MQ1 Predador MQ1A Predador Predator Excelente Então como eu falei Ele tem uma área De 10 km Mas não abusa Eu faço normalmente Aqui 3.6 Beleza Beleza É Então O importante Agora é o nome Do JTAC Ele ficou com um reconhecimento Por AFAC Então USA AFAC MQ1A Predador Excelente O nome Se você colocar 10 Você tem que fazer o nome Nos 10 Se você colocar 1 2 Tem que colocar o nome Em cada um certinho Então é Tudo maiúsculo JTAC Espaço 1 JTAC Espaço 1 Se você quiser Mudar o nome Disso daqui Você vai ter que ir lá Naquele arquivo CTLD Abrir com um outro Programa Achar lá onde está O nome dos JTAC E modificar Para João 1 João 2 Manuel 3 Entendeu Então eu já vou deixar JTAC Espaço 1 Se tivesse outro Ia ser JTAC Espaço 2 O importante aqui É o nome No pilot E no No grupo JTAC 1 Aí no Waypoint 0 Waypoint 0 Você vai adicionar Aqui O Perform Command Invisível Para ele não ser alvejado Pelas unidades De solo Você pode adicionar Também aqui Um imortal Para nenhum Fighter Amigo ou inimigo Chegar aqui E detonar ele Porque aí não vai Ter mais JTAC E O Perform Task Você vai Adicionar Agora O Orbit No zero Tá Então você vai Por aqui Deixa 200 Altitude Vou deixar aqui 1800 metros E essa condição Para ele parar Vamos pôr por tempo Aqui 2 horas Deixa 2 horas e 15 Então Finalizar Órbita 2 horas Só para organização Isso aqui não é comando Não é nada Só finalizar Órbita 2 horas Para eu ficar sabendo Aqui está pronto Simplesmente Isso Agora Só para É Vou pôr um F18 Tá Por um F18 Porque ele depende Do laser Então vamos usar Maverick E Hornet Use One 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 Use Payload Adicionar aqui Um Waypoint Aqui Um Porção mais próximo Para ficar mais rápido Você vem aqui Em Save As Eu já tenho aqui Ó Marco Auto Laser YouTube Vídeo Salvei Eu já fiz um de teste Ali para ter certeza Que ia dar certo Agora você vem aqui No Nos triggers Vem aqui ó Logo abaixo do clima Você vai criar um trigger Com o tipo Onse Mist Adita Mist On Nas condições Nos triggers Onse Mist On Nas condições Você vai pôr Time More Time More 5 E nas ações Você vai pôr Do Script File Do Script File Lembra aquele arquivo Que a gente fez o download E criou uma pastinha Dentro do Jogo Salvos Então Você vai abrir DCS CTLD Master Ferramentas Script Nós vamos abrir Opa Desculpa Abrir Abre aqui É o mist Então mist Dá Ok Você clona Essa linha De comando Que você fez Digita aqui CTLD On Time More Não pode ser o mesmo tempo Então você vai pôr aqui 10 segundos Do Script File Abre CTLD Aí você vai criar Pro JTAC Tá Eu vou criar 1 Mas se você tivesse 10 JTAC Você vai ter que fazer isso aqui 10 vezes Clone JTAC JTAC 1 Traço On Time More 15 Você viu que em cada um eu pus 5, 10, 15 segundos Não pode ser um em cima do outro Tipo todo mundo com 5 segundos Tem que ter um espaço ali De alguns segundos Porque os arquivos carregam a hora que a missão inicia Então 5, 10, 15, 20, 25 Tabuada do 5 Time More Aí você vai pôr aqui Do Script Aí O que eu vou pôr aqui Vai tá na descrição do vídeo Pra você copiar e colar Ctrl C e Ctrl V É esse comando aqui Aí assim Ctld.jtacautolaser Lembra o nome do JTAC JTAC Espaço 1 Se esse fosse o segundo JTAC Você ia pôr esse comando Só ia mudar aqui pra espaço 2 Ou se você mudar lá dentro do arquivo Que não é o caso Que eu falei João 1 João 2 Manuel 3 Você ia ter que pôr aqui Manuel 3 Manuel 1 Ou o nome que você quiser 1688 é o laser Então como no caso aqui Eu só tenho esse JTAC Vai tá o laser com 1688 Se eu tivesse um segundo JTAC Eu ia pôr o número 2 aqui E 1687 Esse laser tem limitação dentro do DCS Então você usa 10 pontos Então você começa com 1679 1689 e termina com 10 né 1689 Se você for usar 10 JTAC Aqui vai ficar como 1688 Falce Tá É pra não ter fumaça Marcação de fumaça E all É pra ele iluminar todos os alvos Num raio Numa circunferência de 10 km Então esse comando aqui Se seleciona tudo Vai tá aí na descrição do vídeo Copiar e colar Tá pronto Tá pronta a missão Não precisa fazer mais nada Se tivesse 180 alvos aqui Ia marcar os 180 alvos Um por um Salvo Aqui é meu F18 JTAC Autolase 1688 Sobre Supume Ele vai criar automaticamente Dentro da Na hora que você tiver dentro da aeronave Só salvei aqui Um F10 Oder Um JTAC Status Tá E quando ele achar o alvo Que ele tá iluminando Ele vai fazer uma Uma mensagem Automática É Do alvo que ele tá iluminando Vai te dar Coordenadas em latitude Longitude E grid militar Lembra que o primeiro alvo É a Tunguska Tá SA SA19 Ou 2S6 Não sei como que vai marcar aqui No No F18 Então É Padrãozinho aqui Air to Ground Maverick UFC Laser Code Ó Vê que ele achou aqui ó New Target 2S6 Tungus Essas mensagens Ele dá automático E O código 1688 1688 Enter Aí aqui é bem padrãozinho Não precisa mexer em nada Só a contramedida Eu vou deixar acionado aqui Para não tomar pipoco Eu vou deixar o EW aqui É Clico de novo aqui Já deixo ele escaneando Eu posso abrir o menu Eu posso abrir o menu de comunicação F10 Order O lista de Radio Beacons É Eu não acionei Então Não vai ter função E o F2 Jatak Status Ele fala o alvo Que ele tá iluminando E ele tá com visual Num Gepard Num Mural Numa Estrela Vamos lá É lá em Sukumi Que é logo aqui A esquerda Já Deu Uncage No Maverick Tá todos com 1688 Uncage Já deu o Maverick Locked E apareceu o S6 Aqui no HUD A Tunguska aparece como S6 Rifle Sai fora daqui Vamos ver se ela não vai defender Lembra que eu coloquei a Tunguska como Alta prioridade É Acho que ela não vai defender não Pronto Já deu uma mensagem Jatak 1 Target 2 S6 Tunguska K I Killed in Action Tá Morta em Ação Good Job Scanning for Targets Aí eu posso abrir aqui de novo Jatak Status Ele já vai tá É Targeting né Mirando Uma Estrela 10 Que é a SA13 Que está como Prioridade Tá Não tá como alta prioridade De novo pra lá Apareceu um Azinho Esse Azinho Esse Azinho é do Gepard Então Rifle A Estrela Vou mandar pesquisar aqui Ele já deu uma Verick Locked Ele tá já apontando o Gepard Sozinho Lembra que o Gepard E o outro veículo Eu não marquei Como prioridade Vou acionar de novo aqui O Uncage Já encontrou Porque eu tô virado ali né Aí ele marcou o Ural Ele fez certinho Sozinho H Priority Foi o primeiro Priority o segundo Que foi a Estrela Aí depois um Unit Gepard E outra Unit 04 Que é o Transporte Então Eu acho que Deu pra entender legal Eu acho que